Uma faxina na Vila Planalto encontrou até móveis velhos jogados nas ruas. E durante toda essa semana, a Secretaria de Saúde vai fazer um mutirão de prevenção à dengue na colônia agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Agentes da Vigilância Ambiental percorrem as casas. Secretaria de Saúde, controle da dengue. Eles recolhem lixo dos jardins e vistoriam ralos. A meta é visitar cada uma das 9 mil casas, orientando os moradores a não deixar água parada. A região tem o maior índice de infestação do mosquito transmissor da dengue. De cada 100 residências, pelo menos 4 apresentaram foco do Aedes aegypti. Neste terreno, os agentes encontraram larvas do mosquito na lona. Quase 100% dos focos encontrados nessas águas, que geralmente é limpa, é da dengue. Então temos que ter muito cuidado. Por exemplo, aqui o cara cobriu o tijolo e deixou aí abandonado. Ninguém toma conta dessa água parada. Está nascendo mosquito e cadê o responsável sobre isso aqui? Não tem. E na Vila Planalto, caminhões ajudaram na faxina. O SLU recolheu entulho, colchões e sofás velhos, que os próprios moradores jogam na rua. Absurdo isso.